Fala aí galerinha, tudo beleza? Me chamo Matheus, seja muito bem-vindo aqui nesse vídeo, tá? Tá procurando o melhor aplicativo, lista de IPTV boa, barato, pra tá colocando no seu TV Box, TV Smart, TV Android, TV Samsung, celular, tá? Vou tá te formando uma lista que eu tô utilizando já tem um bom tempo, pra mim tá valendo a pena, não sei se pra você vai valer a pena, vou deixar o link dela aqui abaixo. O bom dela é que tem muita variedade de canal de filme, canal de séries, documentários, canal em 4K, canal em Full HD, tá? E todo dia vai se atualizando novas séries lá dentro do aplicativo. Quando sai série nova na Amazon, Netflix, Globo Play, Apple TV, qualquer um desses filmes, passa um dia no máximo, já tá dentro do sistema do aplicativo, você pode ver a qualquer momento, tá? É um aplicativo bem versátil, muito bom, o layout dele é bonito. Ele não tem aquele travamento chato, porque ele tem um sistema P2P, tá? Essa lista tem um sistema P2P. E uma tecnologia que se adapta à sua internet. Então, com isso, se a sua internet estiver muito fraca, muito lenta, ela consegue se adaptar ali e fazer com que rode automaticamente, normalmente, sem ter problema nenhum, tá bom? Vou deixar o link do aplicativo aqui abaixo, se você quiser dar uma olhadinha e ver se vale a pena pra você, se é bom, se é aquilo que você tá buscando. Falou? Espero poder ter te ajudado aí e tchau, tchau.